Na história judaica aparecem vários candelabros. A Menorá é um deles. Atenção ao quiz dessa semana valendo um livro. Vamos lá, quantos braços possui a Menorá? Opção A, 7. Opção B, 8. Opção C, 12. Ou opção D, 2. E as 5 primeiras respostas corretas enviadas aqui no Inbox do Instagram do Mosaico levam o super livro Sr. Mosaico. Rupem os tambores para a resposta do nosso super quiz. A resposta correta é a alternativa A. Fiquem espertos porque a nossa produção vai entrar em contato com os 5 primeiros que nos enviaram a resposta correta via Inbox. A resposta correta é a alternativa A.